Olá pessoal, vou fazer esse unboxing aqui do Nokia Asha 501 Esse é um smartphone com software proprietário da Nokia Que é o Asha 1, se não me engano, tá na versão 1 ainda E, bom, tô fazendo esse vídeo também, que já tem um tempinho que eu não passo um vídeo pro canal Esse celular aqui, ele será do meu pai Meu pai queria um telefone mais atual, mais moderno Mas já é um senhor de idade Não tá muito habituado a toda essa modernidade que a gente já usa hoje em dia com o Android, né? E, dessa forma, eu achei esse telefone interessante Uma vez que ele gosta, que são esses modelos com flip, que a gente não acha mais no mercado Só tem esse telefone em barra, né? Com barra E, convenhamos que eles estão bem feinhos, né? E bem simples Ele tinha um até bem legal com a lanterna da LG, uma super lanterna lá Mas ele quis algo mais atual É um smartphone, a gente não pode negar que seja, né? Inclusive, tem o amado WhatsApp aí da galera Adotado por todos É impressionante como é leve essa criatura Impressionante como é leve Bonito o telefone Gente, como é leve, eu tô impressionado Esse vídeo aqui eu tô fazendo ele com o Moto G Que é o meu smartphone atual Moto G Music Edition Bom, esse telefone aqui Vem com cartão de memória de 4GB Ele suporta até 32GB Não diria as coisas da caixa Mas eu sei que é isso Bluetooth A câmera traseira de 3.2 megapixel Acredito que tem uma foto razoável Tá aí, dual chip Essa versão é o quadribande Tem uma tela de um tamanho legalzinha Deixa eu ver aqui E daqui a pouquinho Eu volto Com o aparelho ligado Pra gente ter um visual melhor Bom, como se trata também de um unboxing Vou mostrar o que vem na caixa, né? Esse telefone, ele No site ainda consta como lançamento Ainda é lançamento Não pode dizer que não Deve ter uns Uns 5 meses Aí na rua Impressionante como é leve, galera Muito interessante mesmo A bateria desse aparelho Com o sistema operacional aí Deve durar muito Vamos lá Aqui tem a bateria Deixa eu ver aqui 1200 mAh Tá aí Deu foco Interessante Ela vai até melhorar um pouquinho O peso do aparelho Que é bem leve Carregador Com esse cabo Nojento De fino De ruim Isso aqui tá na cara Que quebra à toa, né? Igual os que a Samsung costuma usar Péssimo Não é micro USB Tá vendo? É um Desculpa É um plug Proprietário Sem foco É um plug Proprietário Da Da Nokia Ok Fone Comum também Deixa eu ver aqui Sentir ele na minha mão Fios Normais Não vou dizer que é bom Nem que é ruim Padrão de hoje em dia Deixa eu ver isso aqui Não tem Botão Pra atender a chamada Embora Tenha os Pininhos Buraquinhos Do microfone Tá dando pra ver aí, né? Então É um fone Também pra É, com certeza Tá aqui ó Também pra atender chamada E Por último O manual O manual de instrução Item este que eu adoro ler por completo E é sempre o meu livro de cabeceira Leio manual até de geladeira, galera Bom Deixa eu ver aqui Aqui consta Bateria Carregador Fone de ouvido Cartão de memória Kit Manual de instruções Cartão de memória Já deve estar Dentro do aparelho Então depois eu volto aí Com o aparelho ligado Tchau, tchau